Nice! Beleza, só pra avisar, a contagem já foi feita, eles já começaram, mas vão começar de fato em mais ou menos 7 minutos, porque tem um delay, né? A gente coloca esse delay pra que não exista nenhuma chance de trapaça no torneio, né? O pessoal aí que tá com a gente joga as races semanais, um confia no outro, porém, como é um torneio, é na Speed Gaming, que é algo sério. E é algo que tá valendo uma premiação, então é melhor que seja assim, né? Pra evitar qualquer tipo de discussão. Então, no primeiro lugar, você tá levando 20 dolls, o terceiro, 5, e o segundo, eu não lembro se é 15 ou se é 10, provavelmente é 10, né? Os prêmios caem pela metade, então, 20, 10 e 5 dolls. Pra quem tá participando aí, conforme as regras, é necessário ter Paypal, ok? Sobre a partida, essa é a última partida da primeira fase, da primeira rodada, e ocorre justamente pelo grupo 2, Chain Damage. Se vocês quiserem acompanhar a classificação, segue o link da nossa planilha aí do Google. Então, basicamente, eu tô controlando mais por aqui do que pelo Chain Damage, porque aqui eu consigo criar as tabelinhas e customizar da forma que eu quero, né? Muito importante. E é isso, galera. Façam suas torcidas, façam suas apostas. O Danilo, ele tem jogado recentemente, né? O Metroid. Já o Tio Black, ele tem uma ferrugem. Tem muito tempo que ele não grinda de verdade, até porque ele tem um canal gamer não focado em Metroid, mas focado em entretenimento mesmo, né? Então, ele joga de tudo. Vamos ver aí, tem muito tempo que eu não vejo ele correndo, vai ser interessante. Pelo grupo deles, teve a partida de abertura do torneio, onde o Silveira venceu o Aswell, Silveira com a hora e 5 e o Aswell com a hora e 9. Foram tempos bons, foi uma boa race. Vou aproveitar pra passar aqui também o calendário pra vocês. Amanhã temos Franci, Amor da Minha Vida, versus Tetic Shock. Dia 16, quarta-feira, temos So versus Metroid Gameplays, às 3 horas da tarde. Essa eu não vou poder comentar, vou estar no job. E sexta-feira, temos Aswell versus Cacique Aran, ou Clayton, como queiram. E é isso, né? Essa é a última partida da primeira rodada. Daqui pra frente, já começa a segunda rodada. E é hype total, total, total. Quero lembrar a todos também que a partir do dia 22, faremos uma pausa, correta, para as datas festivas. Então, o pessoal aí que comenta vai querer tirar uma pausa, um descanso aí. E o pessoal que joga, que tá participando do torneio, obrigatoriamente vai fazer uma pausa também, né? Então, voltamos. Eu tinha deixado no Discord, não me recordo agora. Mas se eu não me engano, dia 5 de janeiro a gente retorna. E é isso, as partidas podem ser agendadas até dia 22. Terça-feira. E... Bom... É... Deixa eu só ver o link aqui, para não falar besteira para vocês. Mas... Caramba, esqueci. Esqueci qual que é o... Qual que é o link da agenda. Meu Deus, eu não tô fazendo isso, não. Deixa eu ver se tem comando aqui. Não tem. Eu sei que tem isso no título da SGP-T1. Por isso que geralmente eu nem recordo, não gravo. Mas na SGP-T2 não tem aqui. Ou se tem, eu tô muito cego. Ahm... Mas depois eu cato isso. Pois é, Asbio. Tu vai ganhar um descanso na rodada 3. É o que acontece com os grupos que tem 5 pessoas, né? Eu não consegui deixar setar de outra forma, né? Então, teremos 5 rodadas e... Em cada rodada vai ter um skip. Alguém vai ficar sem jogar. Eles devem começar aí dentro de dois minutos. Já estamos começando. E... Aproveito pra dizer também que... Aos comentaristas e... Quem mais tiver interesse em participar comentando... Júdice é a nós. Basicamente... Se eu já te vi comentando... Tu já é muito bem-vindo. Se eu nunca te vi comentando... Tu deve me mandar um vídeo. Pode ser o canal da tua Twitch. Preciso ver como que tu fala. Como que tu se apresenta. E daí a gente conversa. Quem tiver interesse... É só falar conosco. E é isso aí. Falta um minutinho. Já vamos começar. Tchau. Ok, Aswell. De qualquer forma... É bem-vindo também. Quando quiser ajudar no Tracker. Principalmente... Nas races com 4 telas. Também estou curioso. Metroid Gameplays. Muito curioso. Bom... Já deu 9 e 10. Devem começar a qualquer momento. Danilo já está ali configurando o controle. Momento de atenção. Vamos ver se ambos começam sincados aí. E evitam... E evitam... O meu trabalho de ter que... Que sincar o timer de cada um, né? Vamos ver. E... Devem começar em 3, 2, 1... Ok. Nossa, o Tio Black se enrolou. O Danilo já foi caramba. Tio Black começou bem, hein? Parabéns aí ao Tio. Meu Deus. Olha aí. 7 segundos de diferença. Aproximadamente. Então vamos lá. Estamos com o áudio do Danilo. O Tio Black, apesar de tudo, está na frente. Então, Metroid Gameplays. Esse é um problema da Speed Gaming 2, né? A Speed Gaming 1, geralmente, pega a qualidade... Em 100% das vezes. Speed Gaming 2, infelizmente, tem esse problema. Pra quem está no celular... No 3G ou no 4G, sinto muito. Tem a opção no aplicativo do celular ali de... Deixar apenas o áudio. Já foi a minha solução por muitas vezes. E aí, Jean? Beleza, cara? Tudo jóia? Pois é, já passaram. É absurdo, né, cara? Até hoje. Mas... A gente chega lá. A gente chega lá. Começaram com o E-Tank. Ou seja... A Morphin Ball está no teto, obrigatoriamente. Nossa, sempre é ruim começar com aquela tanque ali. Não é um bom começo. Vamos ver se alguém vai sofrer. O tio pegou de primeira. Morphin Ball. Vamos ver aí o Danilo. Opa, o Danilo já teve o primeiro problema ali. Power Bombs para o tio. Muito bom. O Danilo deve esperar a barata. Só que... Ai, a barata está chegando. É só ele pular na barata. Não tem erro ali. É até mais fácil. O tio Black vai checar Billy Mace. Acabou esquecendo de morfar ali. Power Bombs ali no começo é muito bom. Sempre, sempre, sempre muito bom. Justamente por causa de Billy Mace, né? Eles já podem olhar três itens ali no começo. Logo de cara. O tio Black conseguiu o jump. Eu achei que não ia conseguir. E vejamos. Billy Mace. Míssil Vanilla. E... Míssil Vanilla. É... Billy Mace. Até então, nesse torneio, não se mostrou uma boa aposta. Nunca teve nada que presta aí, na real. Na maioria das vezes é Vanilla. Ou tem no máximo um super míssil. E olha lá. Então, Aswell. Por enquanto, só trocou de lugar o E-Tank do Teto com a Morphin Ball, né? Só isso. Mentira. Aquela Power Bomb ali também veio a calhar, né? Logicamente. O tio Black tá na frente aí, vai conferir o míssil Vanilla. Ok. Por enquanto, o começo tá bem... Bem Vanilla, né? Bem Vanilla. E ambos estão disputando aí, um pontinho. É... A primeira partida deles no torneio e a última partida da primeira rodada de todos os grupos. Mais Power Bombs. O tio tem a opção de seguir por... Por Brinsta agora direto ou subir. Ele vai subir, ok? É uma aposta que geralmente eu faço. Não gosto de arriscar ir pra Brinsta direto ali. Principalmente sem super míssil. Lembrando, ó pessoal, que amanhã temos... Fran vs. Static. Inaugurando aí, então, a segunda rodada. Amanhã, às 8 horas. Não percam. Ok, o primeiro super míssil do jogo está em Old Mother Brain. Muito bom. Champasarro também tá aguardando ele no chat pra fazer a sua... Sua estreia no torneio. Olha a climb do tio. O tio... Tá até me surpreendendo. Vou te falar a verdade. É, tá. É só elogiar que ele começa. Mas, ok. Conseguiu subir. Deve chegar... Checar a last missus. Ok? Vai checar. Por um segundo eu achei que iria esquipar. Vanilla. Nossa, me incomoda muito de ver como que o jogo tava ali lá nesse começo. Verdade. Acabei... Falando muito e marcando um pouco o tracker. Valeu aí, Metroid. Ambos devem checar Bomb Torizo de uma vez, suponho. Bomb Torizo é um check que eu não costumo esquipar. Por melhor que seja o começo. E vamos ver... Bomb Torizo tem... Pai, bombs. Então, Metroid. Eu não lembro dessa... Eu já lembro de ter visto Varya ali em Old Mother Brain, mas eu não lembro a ocasião. Nem meu tempo, nem contra quem eu tava jogando. Deixa eu esperar que finalizou o Bomb Torizo. Eu acho que o Black vai seguir por Terminator. Tio Black deu uma parada ali. Resolviu seguir. Terminator. Temos mísseis. Não muito agradável esse começo. Muito pobre. Muito pobre mesmo. Não me surpreenderia se tivesse Space Jump lá em cima. Vamos ver. Em quase todas as reis, se tivermos Space Jump lá em cima... O Tio vai mostrar pra gente agora. Um Space Jump, um Speed Booster. Ok, nenhum dos dois. Essa Seed promete, hein? Crateria muito pobre. E o Danilo vai arrecer direto sem ter olhado ali embaixo. Pode ser que dê boa. Que ache alguma coisa ali em cima, né? Tipo... Um Speed Booster, Ice ou qualquer coisa assim. Speed Booster aí é muito bom. Que inclusive foi a aposta que o Iron fez da última vez, né? Achou o Speed Booster na estátua aí em cima. Enquanto isso, o Tio Black é o primeiro que vai mostrar pra gente os cheques de Brinster. De Green Brinster. Mísseis Vanilla. Só falta teu Reserve Vanilla também, né? Ok, Power Bombs. Só munição, gente? Não é possível. Caramba. Ok, pegou mais uma Power Bombs ali pra ficar safe. Ih, Spring Ball. Ok, pode fazer a diferença. Spring Ball para Danilo. Ele pode fazer Spring Ball Jump agora. Meus amigos. Quase 10 minutos, hein? E o Tio tem Morphin Ball. Eu não me lembro de um Acid tão pobre no começo desse torneio. É outra coisa também, né, o Metroid. Vamos ver quem é que vai ter coragem de arriscar. Com tão poucos itens assim. Plasma para o Tio. Muito bom. Cadê? Plasma. Plasma Beam. E? Mísseis. Mísseis. Tá muito pobre de item até então, né? Somando Brinstar e Crateria. Eu chitaria Varia muito cedo. Vamos ver se Varia vai estar em Pink Brinstar. Eu chitaria que sim. Gente, Black achou. Mais mísseis. Mais mísseis. Conseguiu o Mock Ball ali do retorno. E agora é a vez do Danilo descer para Brinstar. O Tio Black, se ele for checar Sight Hoopers, ele tem que tomar cuidado. Mission Impossible é arriscado. Já que ele não tem Varia ainda, né? Tá com pouca energia. Danilo pegou os mísseis ali embaixo. Danilo pegou os mísseis ali embaixo. E o Tio vai checar. Ele tem Plasma. Tio! Nossa! Morreu. Ok. Espeiu os Badge para o Tio. Esqueceu que tinha Plasma. E provavelmente esqueceu também que aquele espinho dá tanto dano, né? Acontece. Acontece. Se eu não me engano, é 60 de dano. Alguém pode confirmar aí pra mim. Mas espinho machuca muito, muito mesmo. Acorda, tio. Tu tinha Plasma. Caramba. Enquanto isso, o Danilo tá apanhando ali do Mock Ball. 80, pesado. 80 de dano. Bem-vindo a todo mundo que tá chegando aí. Ao King Who. Ao Lord Hero. Master. Padre Voador. Estetic. Já tivemos o primeiro Heap. Eu vou manter os itens aí no Tracker, né? Porque... Logicamente ele vai voltar pra pegar ali. O Danilo conseguiu a Mock Ball. Pena que ele não vai achar nada de interessante aí. Talvez queira pegar aquela... Ok. Quis pegar até o míssil. Mas no mais só tem... Power Bombs. Ok. 20 Power Bombs. Eu acho que é um setup. Meu Deus. Tô travando. Bem safe. O Danilo quer mais. Danilo... Não se dá por satisfeito. E o tio Black que fez de primeira antes. Perdeu a referência ali. Acabou de reset... Nossa. Ok. Ele tá muito perdido. Vai perder a baratinha. Perdeu a baratinha. Nossa. Tio Black. Tá em maus lençóis. Mas tem infelizmente também a... A... Speed Game em português 2. Não tem as qualidades liberadas. Tem algo até curioso aqui. Eu não sei se no... Deixa eu dar uma olhada aqui. E... Não. Não tem nada aqui que eu possa fazer. Infelizmente. Plasma então. Pra Danilo. Na Speed Game. Speed Game em português 1. Estamos tendo... SNES Superstars. Então... O canal de lá tá ocupado, né? Por isso que estamos no canal secundário. E por aqui... É... 720p 60fps. Ou nada. O Danilo tá indo bem... Bem safe ali. Não quis arriscar o Damage Boost. O Tio Black... Tá fazendo uma call ali... Bem duvidosa. Se bem que ele não achou nada lá em cima, né? Então... Ele pode realmente... Seguir por baixo aí. Na verdade, não, né? Na verdade, ele precisa dos permissos lá de cima. 60 de dano. É muita coisa. Eu acho que aqueles... Side Hoopers gigantes... Machucam quase o mesmo tanto. Daçamos sem Switch. Corrigem se eu estiver errado também. Mas eles são... Fortinhos. Eu tinha visto a agenda de hoje... O Chapazzaro. Já acabaram as partidas hoje. Eu não tava sabendo. Mas eu ia dar as dúvidas... Pra ficar safe. Deixei marcado pra Speed Gaming 2 mesmo. E a missão impossível ali... Onde que o Tio Black morreu. Só tinha mísseis mesmo. Não precisava soltar essa Power Bomb aí, Danilo. Só com o Tio. Dava pra sair dessa sala. Mas ok. Ele tem 52 de energia. É preocupante porque tem outra sala de Side Hoopers gigantes aí. Vai pra sua 30ª Power Bomb. Vai conferir o chat. E Speed Booster! Infelizmente ele tá sem energia pra conferir ali embaixo. Ele vai ter que dar uma farmada. Ele... Ele vai. Ele tá com pouca energia. Não chega lá. De jeito nenhum. Vamos ver se ele vai lembrar. Ok. Ele vai farmar duas Power Bombs aí nos... Nos coisinhas. Nos... Nas lesmas verdes aí. Elas só formam Power Bombs. Ele inclusive tá arriscado a morrer. Se ele parar perto de um peixe ele... Meu Deus, Danilo. Não faz isso não. Não faz isso não consagrado. Não faz. Pensa duas vezes. Ele vai. Nossa! Olha. Eu não sei quanto que essa lesma verde tira, tá? Mas aquele... Aquele peixe ali... Tira toneladas. Ele é muito doido. Quase que morreu. Pensa, galera. Pensa. O que ele vai fazer? Ele vai tentar farmar de novo? Meu amigo. Ele só vai farmar Power Bombe. Eu realmente não tô entendendo. Fica pra entrevista a pergunta. O que ele tá tentando? Basicamente... Caramba. O que ele tá tentando? Ok. Ele conseguiu. Não é possível isso. Hip. Para, Danilo. Não entendi. Sério. Ah, agora eu entendi, chavazaro. Bem observado. Hoje é dia de meme, galera. Hoje é dia de meme. Ai, ai. Tee Black, Tee Black. Ele caiu ali. Não tem nada ali embaixo, Tee Black. Meu Deus. Ele vai morrer de novo. Tô vendo. Ok, o Danilo, ele tinha salvo ali antes de Gauntlet. Então, ele tinha salvo antes de Gauntlet. Então, ele tá sem Speed Booster agora. Vamos ver se ele lembra que tá sem Speed Booster. Não é um item bom de se esquivar. Corot is real. O pessoal tá maluco hoje. Ah, na verdade, o Speed Booster, ele tava... Ele tava no... No charge. Eu vou desmarcar aqui. A Spring Ball, tá? Ele não tem Spring Ball mais. E o Tee Black, será que ele se deu conta que... Não tem Super. Tem Brinster? Ok. Tee Black, vai checar de novo ali. Desculpa. O que que o Tee Black tá fazendo? Ai, meu Deus. Ok. Acontece, galera. Ele salvou ali. Não entendi nada. Danilo vai olhar Spot, será? Ou ele vai salvar? Ok, vai salvar. Gente, o Black vai achar Speed Booster e... Eu acho que agora, enfim, a gente vai saber o que tem lá embaixo. Com um tanque e 29. É ok. É ok. Tio! Ok. Eu tô extremamente bugado. Não consigo prever os movimentos desses runners. Eles me surpreendem a cada segundo. É isso que eu chamo de race disputada. Ei, amor. Como é que você tá? O Tee Black já ripou ali nos primeiros... O Tee Black skipou o Super Missile, tá? De Old Mother Brain. Ele tinha pego antes de morrer, mas... Depois que morreu, ele skipou. Não quis saber mais. Deve voltar agora pra pegar. Ele tinha morrido nos side hoopers do Mission Impossible. Na verdade, ele morreu nos espinhos. Enquanto isso, o Danilo, ele tinha morrido... Na sala... De Waterway. Tá? Embaixo de Charge. É curioso a forma como que ele morreu. Basicamente, ele... Ele sabia que não tinha energia. E tentou shine spark duas vezes. E ripou no peixe. Ali embaixo. All Mortis RTA. Duas horas hype. Ahm... 16. Ok. Caramba, essa é a... A... A run... A race mais zoeira até agora. Nada chegou perto até então. Nada chegou perto. Ahm... Eu desmarquei o Spring Ball do Danilo. Porque depois que ele morreu, ele não voltou em Galtlet pra pegar. Então... Esteja desmarcado. É engraçado que o tio tá fazendo os mesmos checks que ele fez da primeira vez. Sabe que tem míssel aí. Mas beleza. Ele sabe que tem. Então, tipo... Ahm... Nossa, não é possível que... Em 10 minutos, ele já tinha esquecido todos os checks que ele tinha feito. Tá muito desacostumado de Metroid. Enquanto isso, o Danilo está pra nos mostrar... Nos mostrar um item novo. Se ele acertar o Wave Gate. Vamos ver se tem treinado. Quase. O pulo foi certo. Só o tiro que não foi. E o tio vai pegar... Opa, conseguiu o Danilo. O tio vai pegar os super mísseis agora. Os únicos até então. Deve descer... Por Retroplim. E o jogo... Ok. Ahm... Até então só tivemos Speed Booster e Spring Ball mesmo. Na verdade, Plasma também, né? Mas... Tá daquele jeito ainda. E o tio vai subir. Será que ele pensa em... E... Rectip? Olha, ele tem... É... Pb's de Lending Sight também. Pra explorar agora na lógica. Mas não sei se ele tá lembrando disso. Eu achei que ele ia morrer na Climb. Speed Booster novamente pro Danilo. E agora ele tem energia pra nos mostrar... Nos mostrar o que que tem ali embaixo. Anteriormente, ele tinha descido com 59 de energia. E tava tentando o Chines Park ali de todo jeito possível. Todo jeito imaginável. Vamos ver agora. Ah... O tio tá voltando pra nave. Vai recarrega a energia. Certeza absoluta. E... Vamos ver. Vai achar a varia agora. Capa. O que que podia ser? Pra dar uma adiantada. Vamos ver o que que ele acha. Não é tanque. Ok. Novamente... Vou postar tudo em Rectip. Vamos ver se o tio vai subir. Quer dizer... Se ele vai descer. Ou se ele vai ir pra Rectip. Ele vai riscar, hein? Ele salvou mesmo, né? Então... Ok. Ele vai primeiro olhar Mote. Ice Beam! Caramba. Ele ia tentar mesmo o... O coisa não, né? Ele só foi pegar Ice, provavelmente. Ice Beam em Mote. Interessante. Verdade. Verdade. É... Hero. Verdade, cara. Tá marcado agora. Green Heels On. Pra Danilo. Gravity! Ok. O tio não está numa boa rota. Gravity pra Danilo. Interessante gravity ali. Muito bom. Quem sabe tem Varia em cima. Vai saber. Tá em lógica, né? Tem Speed Boost aí e tudo mais. Vamos ver agora. Míssel. Sim. Speed Booster. Eles já têm acesso a Speed Booster, Ice e Gravity. Mari já está gratuita. Vamos ver o que o Danilo vai fazer. Danilo com a vantagem até então. É o segundo runner do torneio. Que desce. Antes disso, só o... Só o Salgadinho tinha descido. Se não me engano. Em Spacer temos... Mísseis. Ok. O Danilo, ele está pegando ali. Até porque ele está... Está ruim de supermissil também, né? Essa Cid... Está muito pobre de supers. E o... Interessante o tio Black. Não. Ele resolveu descer aí pro... Brinster de novo. Green Brinster, né? Ao invés de Red Brinster. Interessante. Ou nem tão interessante assim. O Danilo, ele... Com o Speed Booster vai ser difícil fazer esse jump. Para quem não sabe, a Samus com o Speed Booster. Ela ganha mais velocidade, mas pula um pouquinho mais baixo. Vamos ver. Daí de cima ele consegue... Quase. O Tio Black já salvou nessa sala duas vezes, né? Interessante isso. É... Opa! Laser Door. Ai, até revirei os olhos aqui. Laser Door é muito bom. Muito bom mesmo. É, eu vou falar com vocês uma coisa, viu? Do jeito que o Tio Black está jogando... Até o Hero dá uma canseira pra ele. Capa. Tem que tomar cuidado com os espinhos. Machucam muito. Meu filho, tu tem plasma. Não precisa ficar gastando supers. Copa, corote. Sim. Exatamente, amor. Ela pula a mesma coisa se não correr. Tanto que o aconselhável é soltar o jump, né? Antes do... Tu pode correr. Mas se tu soltar o jump... É... Antes de pular... Dá certo. Ah... Vamos ver o Danilo. Tentando a Quick. Uh... Atirou um pouquinho tarde. Mas acerta dois supers. Vamos lá. DLC pra ele. Ele não tem charge, mas tem muito missil. Falta um missil. Ok. Keep Great. Power Bomb. É, o Danilo gosta muito das Power Bombs aí. Ô, Hiro. Eu não tô te elogiando, cara. Não sei se tu percebeu, mas... Eu, na verdade, quando eu falo que tu dá um trabalho pro tio Black, eu, na verdade, tô criticando o tio Black. Danilo tá seguindo aí. Deve marid agora. Muito provável, né? Gravit para o tio. Enfim, contra a Gravit. Muito bom. E o Danilo acha um super. O que é muito bom também, porque... Zebes tá carente de supers. Esse é apenas o segundo que eles encontraram até então. Vamos ver se ele vai querer olhar High Jump antes de... Ele vai querer. Na verdade, Montanha de Boilers também é lógica, né? Porque ele tem Speed Booster. Então, Bubble Mountain... É muito estranho essa rota do tio, porque ele desceu tudo ali pra depois... Sei lá. Subir ali de novo. Ele podia simplesmente ir Rack Chip de lá de cima mesmo, né? Varia! Olha isso! Varia in Ofer! Caramba, não é todo dia. Nice check. Nice check que eu não faria. Muito bom aí. E o Danilo agora tá com vantagem gigantesca. Gigantesca mesmo. Se ele achar a Charge, é GG. A Ice Beam tá na rota, né? Pra Phantom. Então, tá bem gratuita. É. É, galera. Essa Seed pedia pra descer. Pedia pra descer. E agora... E agora... Montanha de Bolhas, mais dois supermísseis e Ridley. É o que ele quer. É o que ele espera. Isso se ele souber, logicamente, fazer Lava Lake sem... Opa! Space Jump! Eu acabei de lembrar de um detalhe importante. Depois que o Danilo morreu, ele não voltou pra pegar Spring Ball. Vai fazer uma falta danada pra ele agora. Ok. Enquanto isso, esse Space Jump pra Tio Black. Space Jump. Beleza. Tio Black ficou preso ali. Conseguiu isso aí agora. Conseguiu isso aí agora. Caiu no Vale Plume. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Guys. O que esperar em Rectip? Será que o Tio vai lá? Quero muito ver a aposta do Tio. Eu não vi o que que o Danilo achou ali. Na real. Tava prestando atenção no Tio apenas. Então, amor. Ele morreu. E depois ele... Ele repetiu todos os checks. Inclusive, ele esqueceu o único... O check mais importante, que era o de Supermissile, ele esqueceu. Então... Tu pergunta como? E eu te digo a resposta. Alzheimer. Alzheimer tem atrapalhado o Tio. O Alzheimer começa na real quando ele... Tenta fazer os... Tenta fazer os... Siderhoopers de Supermissile. Esquecendo que tem plasma. O Danilo parou pra pensar. Parou pra pensar de novo. Ok. Eu achei que iria pelo meme. Não foi. E o Tio tá descendo. O que é bom pra ele, né? Ele poderia checar a X-Ray também. Que agora está na lógica. Talvez ele cheque. Vê. Memória rancheia. Temos 30 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos. Deixa eu ver se o bot tá funcionando. Sigam os runners. E o comentário... Não tá funcionando. De Gaming 2, sempre trola. Mas... É Danilo Rocks 7 e Tio Black. Conforme o título. Essa é a última partida da primeira rodada. Pelo grupo 2. Grupo... Chain Damage Dragon. E... A partir de amanhã... Já começa a segunda rodada. Teremos... Francie. Amor da minha vida. Versus... Estetic. Eu vou comentar. Não preciso nem falar pra quem que vai minha torcida, né? E... Vai ser a abertura da segunda rodada. Lembrando ao pessoal aí que esse torneio... Tem premiação. Né? Graças a muitos de vocês aí que... Tem colaborado conosco. Com beats. Ou com subs. Temos... 20 dolls pro primeiro lugar. 15... É... Na verdade... 20 pro primeiro. 10 pro segundo. E 5 pro terceiro. Tio Black acabou dando um abraço e um beijo ali no Minicrate. Que tava carente. Minicrate tava com saudade do Salgadinho. Com certeza. E o Danilo... Não vi se ele salvou. Mas ele tá tentando o Gravity Jump. Não é tão complicado. Pelo visto ele desistiu. É amor. É... Tô vendo que a gente é um casal que não tem muitos fãs aí. O pessoal torce contra mesmo. Mas tá de boa. Nós somos os MVP's do torneio. O pessoal tem que torcer contra mesmo. Tá certo. Tá certo. Ah... Tio Black aí apanhando no Kraid. Não tivemos Quick Kill hoje. E o Tio Black ele só tem... Conseguiu agora. Ok. Menos mal. Enquanto isso o Danilo já começou a explorar Bubble Mountain. Aí sim. Muito obrigado aí, o Gian. Em ti dá pra confiar. No restante não. Capa. E o Danilo achou um supermissil. O que é muito bom. Na ausência de charge, né? Tio Black vai pegar mais um supermissil também. O segundo do jogo. É, já temos os itens principais, né? Já temos as duas Sweets. Já temos Speed Booster e Ice. Então... Tá faltando charge aí. Façam suas apostas. Será que tá Maridia? Será que está... Ah... Rectip? Será que está Crocomire? Várias Sweets. Para o Tio Black. E o Tio Black tem uma vantagem... Nesse momento, hein? Ele não precisa fazer o... O Graffiti Jump em Lava Lake. Já que ele tem a... O Space Jump. O que ele achou na Red Tower? Vamos ver aí. O Danilo vai para o último check de Bubble Mountain. Qualquer High Jump já vai ajudar muito ele. Tá tentando o Wall Jump ali. O Tio fez aquele check ali embaixo do... Na volta do... Coisinha ali. Na verdade, ele não consegue fazer esse... Esse Wall Jump porque ele não tem botas, né? Tem isso. Eu não sei se alguém pode me confirmar se é possível. Mas geralmente a gente faz isso daí com... Com Spring Ball Jump mesmo. Ou Bomb Jump, né? Na ausência de botas. Ele pode fazer um recuio também no Waver. Vindo lá de cima. Pois é, Asbio. Eu também acho que não é possível. É, se é possível, é muito difícil. Certeza. Ok. O Danilo resolveu voltar aí para checar a Catedral. O Tio Black foi para Ice Palace. Encontrou uma Power Bomb. Deve olhar também o missil de Ice Palace. Já que ele tem Speed Booster, né? Ele vai acabar encontrando um... Um E-Tank ali embaixo. Mais um super missil muito bom aí para o... Para o... Tio Black. Hum, quer dizer então que é possível. Interessante. Não sabia. Uh, o Tio Black foi trollado no finalzinho. Ele vai querer voltar. Certeza. Ok, o Danilo... O que será que ele vai fazer? Ok, ele deve Crocomire, será? Ahn... Provavelmente não. É um lugar meio estranho para salvar ali. É... Para aí, Crocomire. Ahn... O que o Danilo está arrumando? Estranho. O Hunch Black resolveu voltar por cima. Ok. E ele vai... E ele vai... Minha regen. Ok. É, Maridia pode ter Charge, pode ter Wave, Bombs, Street Attack e High Jump. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Primeiro item, Power Bomb e... Primeiro item, Power Bomb e... Ahn... E-Tank. Sobrou pouca coisa agora... Sobrou realmente pouca coisa para... Para muito check, né? Então... Se pensar que tem... Se pensar que tem... Lone ofere inteira... E se pensar que tem... Rack Chip inteira também... Né? Ele está começando a olhar Maridia agora... Então... Ok. Tinha um reserva ali. O Tio Black vai poder mostrar para a gente... O que que tem... Ahn... Na esquerda... Da Montanha de Bolhas. Ele usou uma Power Bomb ali... Não sei para quê. Ah, detalhe. Aquele inimigo ali... Aquele Geruta... Quando ele morre na Power Bomb... Ele dá... Double... Drops. Não me perguntem o porquê. Mas ele dá... Double Drops. Só na Power Bomb, tá? E não é 100% das vezes. É um inimigo diferenciado aí. Não me lembro de nenhum outro que faça isso. Mais um Super para o Danilo. Ahn... O Geruta de novo. Ah, ok. Ele farmou. Então não deu para ver. Mais Super Mísseis. Todos os Super Mísseis estavam em Maridia. Danilo deve olhar para aí agora. Provavelmente. Então, amor. Descobri na live de uma pessoa aí, né? Na live de uma pessoa aí. Capa. Ahn... Ok. Sem botas ali é... É meio... Chatinho. Mas dá para fazer. Vamos ver se ele consegue. Ele precisa de dois Wall Jumps. Mas... Conseguiu. 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 Hum, deixa eu olhar que não vai achar nada demais aí em, 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 em Bubble Mountain e Scree Attack, Scree Attack para Danilo. Amor, tu sabia em qual live que eu tava, né? Hum, amor, eu só ligo a Twitch, para assistir sua live, ou para comentar aqui, tá? Nem para fazer live, mas eu tô, eu tô abrindo a Twitch. Hum, o que que temos na praia? Charge Beam! Ok, Wrecktip não tem nada. Caramba, GG aí, Danilo. Ele, infelizmente, ele não tem, ele não tem botas, nem Space Jump, né? Então, caramba, o Danilo tá dando muita sorte aí. Charge Beam na praia, quem diria? Ok, já não precisa de munição mais, né? Pelo menos. Hum, mas é amor, o Jean tem razão aí. Essa realmente não era sua seed. Nem a minha, por sinal, né? Geralmente a gente sobe para o Wrecktip logo de cara. Hum, pois é. Ok, o Danilo não tá satisfeito ainda. Ele tá coletando munições. O Danilo veio da escola do Glaucio aí. O que que o Danilo tá fazendo aí? Ok, ok. Ele vai farmar. Nice. Faz sentido. E... O que que vocês acham, galera? Tipo... O tio, ele vai pegar uma rota melhor, né? Ele só não tem Charge. Vai depender muito também se o Danilo vai continuar fazendo check e pegando munição. Ele não precisa de mais nada, além de qualquer bota. E só. E pronto. Hum... Na verdade, é... Ice, ele vai pegar obrigatoriamente, porque Ice tá em multi, né? Então... Não tem nem muito jeito dele não pegar Ice. Olha onde que o tio tá indo, hein? Olha onde que o tio tá indo. Ah... Aquela ali foi nova. Quer dizer, nem foi. Tá fazendo escola... Escola... O que que faz aquele checker de... De Golden Turismo? É o Static? É o Júlio? Esqueci quem que é. É o Static. Tá ficando visto. Ok. Hum... Tem como, amor? Tem como fazer essas salas só com All Jump? Sem botas? Sem... Sem Ice? Sem nada? Really? Caramba. Sem Bombs? Ah, é... Na verdade... Alguém tinha comentado comigo que... Que tinha como mesmo, mas... Que é muito, muito hard, né? Muito perfeito. Bom, é bom o tio tomar cuidado, porque... Apesar dele ter Varia... Ele tá... Tá pindo a manhã gaba aí. Tá com pouca energia. Frame e Pixel Perfect. Ok. Não é nada difícil, né? Enquanto isso, o Danilo... Tá fazendo... A Dragon. Bom, galera. Eu acho que depois daquele CF Clip... A gente não pode duvidar de mais nada, né? Meu amor, sabe o que que tá falando. Ok, o Tio Black suou frio ali. Aqueles que Hunters machucam. Olha só. Tio Black... Versus... Ridley. Com dois tanques de energia e um reserva. Façam suas apostas. Vai ser uma luta ferrenha. O Tio tá muito enferrujado. Muito mesmo. Caramba, moço. Passou ali com bomba. Tem clipe disso? Caramba. Tá maluca. Só pode. O Tio... O Tio... Meu... Se tiver um E-Tank ali em cima, eu vou rir muito. O Danilo... Tá na quest de sair aí do... Tio... Tomou um chute na... Na botique. Ok. Eu ia pedir até pra clipar, mas a gente precisa do print daquilo ali. Caramba. Tomou um abicudo entre as pernas ali. Não foi nada agradável. Ai, ai. Sinceramente, eu não sei como que ele não morreu. Caramba, boa. Imagina. Nossa, o Danilo tá sofrendo, hein. E agora é Tio Black versus Ridley. Tio Black tá apanhando pro Aston. Ah, é. O Tio Black, na verdade, ele não tem charge, né. Então ele... Ele vai ter que farmar. Obrigatório. Um pouco mais de 30 aí pra ficar safe. Nossa, fio os badge aí pra ele. Vai perder um tempo bom farmando. Fosse eu, farmava... É... Farmaria nos piratas. Acho que seria um pouco mais rápido. Sei lá. Onde que tava esse peça, galera? Desculpa. Acabei não vendo aqui. Tava atrás da... Da Dragon? Não, né. Ah, Missile de Dragon. Ok. Ok. Então, a Favo. É porque ele tem plasma. E a plasma, ela sobrepõe a Spacer. A Spacer é mais fraca do que a plasma. Muito mais fraca. Tanto por isso que o pessoal chama a Spacer de Meme Bean. Ela é útil até você achar plasma. Mas depois que tu tem plasma, tu esquece que ela existe. O tio, ele que realmente quer ir muito safe, né. É necessário 30 permissas pra matar galinha ali. E lá vai ele. O que o Danilo tá procurando, minha gente? Tá. Ele deve estar procurando o Ice. Provavelmente, né. Provavelmente. Vamos ver quanto tempo que ele vai perder procurando o Ice. A munição que ele tem, dá pra fazer o Zebetite, sobra ainda. Não precisa de Ice pra vencer. Não precisa mesmo. Com o Super Missile, que é o mais... Que é o ideal, né. Que é o indicado. Ele gasta 16 Super Missiles. No total. Pros Zebetites. Depois ele gasta mais 6 mísseis pra abrir o vidro. E depois ele equipa Mother Brain 1. Muito fácil. Opa, X-Ray. Ele vai querer porque ele não mata o Phantom ainda. X-Ray Scope. Muito bom. GG aí. Segundo melhor item do jogo. Felizmente, ele tinha pego o melhor item do jogo logo no começo. Mas ele morreu e resolveu não voltar lá. Tinha o Spring Ball. Ah... É verdade, ô Júlio. Verdade. Na verdade, ele tem como, né. Meu amor já disse que tem como. Mas... Extremamente difícil. Extremamente complicado. E olha só. Nesse momento tá... 2x2. E vantagem, eu diria até pro tio, hein. Porque... Porque ele já foi matar o boss que fica mais longe, né. E... Pra ele realmente é só... É só charge. Que falta. Tio Black, o que você tá fazendo aí, meu filho? Caramba. Então, Aswell... O que você tá achando do teu grupo, cara? Especialmente falando do tio Black. Dava pra sair dele sim, o... O Aswell. Ele tem Speed Booster? Ele tem Speed Booster? Ah... Exatamente. Ok. Forgotten Highway. Qual que é o problema de Forgotten Highway? Basicamente. Ele vai esquipar a rota correta. Tá tudo em Red Tower Emote. Ele vai limpar o rack chip inteira primeiro. Caramba, Danilo. Ok. Vai ser muito triste de ver isso. Mas... A gente vai ver, né. É, o short charge ali... Sei lá. Eu não sei medir aquela sala, não. Mas... Não é o mais fácil de todos. Mas também não é o mais difícil, né. Dá pra... Dá pra fazer. Participar... Com... Um... Um Step. E dois Dash. Acho que dá pra... Já dá pra ligar. Sim. Mas eu acho que o tio... Do pior, ele já passou ali. Bom, a gente já sabe... Essa altura do campeonato aqui... Não é hoje que o melhor tempo do torneio vai ser batido. E aí estão chegando aí... Em quase uma hora e dois. Não? Ah, aí tem item, né. Caramba, eu achei que... Item não spawnava aí, não. Acabei confundindo. Aquelas... Que tu joga, amor. Acabei me confundindo na hora de comentar aqui, entendeu? Exatamente, amor. O melhor tempo é o meu. Mas... Só porque tu tava... Comentando e torcendo por mim. Logicamente. Mas... O melhor tempo é o meu. Só até amanhã. Amanhã vai ser o seu. Nossa, tio Black. Meu Deus. Tá apanhando muito. Sim. É... Exatamente, Júlio. Nossa, temos dois Júlios. Júlio Gaita e Oliveira. Wave Beam. Olha aí. Tinha Wave. Em Rectip. Pra não falar que não tinha nada, né. Wave Beam. E agora o Micro Ondas tá ligado, hein. Vamos ver aí se o... Se o Danilo vai fazer. É, eu acho muito difícil o tio Black esquipar a charge ali. Mas tem que ver, né. Tem uma coisa... O tio... Ele tá esquecendo que ele tem plasma. Não é possível isso. Não precisa gastar supermissile ali. Ahn... O tio... Não sei se ele vai decidir fazer Crocomire, né. Isso pode atrasar muito ele. A gente vai saber agora. Na real. Enquanto isso, o Danilo... Não vai pro... Ok, vai ligar o forno. Conseguiu aí. Muito bom. Tá frito aí o Phantom. Tá bom, Danilo. Já foi. Danilo não perdoa mesmo. Sim, o tio tá... Tá só o pó. Só o pó da ferrugem. Tá muito enferrujado mesmo. Adversário difícil aí pro Aswell. Tio Black vai dar trabalho. E agora o Danilo, ele vai limpar o Wrecktip. E o tio Black tá subindo, hein. É aquela coisa. O... O... O tio Black tem dois chefes. O Danilo já tem três. Mas é perigoso o tio Black vencer ainda, tá. Não duvido. Vai depender dele fazer a play correta daqui pra frente. Já começou fazendo a play errada. Enquanto isso, o Danilo vai seguindo. Por que que o tio Black tá descendo? Se ele já tava lá em cima, era mais fácil terminar de subir por ali, né. Mas, beleza. Tava valendo. Talvez porque ele quer ir mamador, tô ok. Então faz sentido. Um ataque aí pro Danilo. Ele vai querer. Provavelmente. Um... É, o Danilo vai terminar de fazer os cheques, né. De... Deve ter um míssil aí. Um tanque? Interessante. Um... Então, Júlio. É o tio Black, né. Então... A gente não pode duvidar de nada. Não podemos duvidar. Ele já sabe o que tem ali, não sabe? Ele resolveu pegar. Ele resolveu pegar. Se bem que é melhor do que parar pra farmar depois, né. Dá sentido. Dá sentido. Dá sentido. Galera, não achamos highjump. O Danilo. O Danilo. O Danilo, ele olhou aquele item... Ele olhou reserva de Racktip, não reparei. Ah, screw attack pro tio. Ah, screw attack pro tio. Eu acho que a pronúncia é a mesma coisa. Me diz aí, amor. Me diz você. Chava jebinho pro tio. Ah, ok. Mesma coisa. O mais engraçado é o Spring Ball, né? Que é o Bola Primavera. Só que Spring também... A tradução mais correta seria Mola, né? Spring... É a tradução pra Mola também. Mas muita gente conhece como Bola Primavera, que eu sei. Ai, o que o tio vai fazer, minha gente? Ele vai salvar. Será que ele vai... Que ele vai pro Poço de Areia? Ok, o Danilo passou ali no finalzinho. Ok. Ok, já... GG Danilo. Caramba, o tio não tá merecendo mesmo. Ice Beam pra Danilo. Caramba, tio. Não é possível. Esqueceu mesmo como é que joga. Olha isso. Caramba. Ferrugem tá como. Ah, o Danilo vai olhar ali em cima primeiro. Ele não sabe onde estão as botas. Aí só tem um míssil, se eu não me engano. Apenas um míssil. O Black tá errando ali. Tá perigoso. Nossa. Tá apanhando horrores. É só ele ficar no canto da parede ali que tá safe. Ok. Muita luta ali. Conseguiu. O que é o Danilo? Ahn. Ok. Falta Phantom e Dragon pra tio Black. E Ridley pra Danilo. Sim. Esse PC Jump tá lá embaixo, né? Não tá aí ainda. O tio resolveu pegar aquele permissio ainda. Deus sabe por quê. O tio vai farmar. Ok. Vai farmar até os 60 permissos, será? Caramba, tio. Não é Forfã não, meu filho. É Race. Meus amigos. Space Jump pra Danilo. Agora é Go Mode. Agora... É só correr e ser feliz. Space Jump. Pode ser, Jean. Pode ser. Pode ser. Deixa eu passar. Dá gastura, cara. Dá gastura de ver isso. Não é possível. Caramba. Eu chitaria o Crocomare ou... Space Jump ou X-Ray. Pra... Pra as botas. Pode ter Spring Ball também, né? Mas... Seria muito Troll. Então, amor. Tu disse que o T-Black... Tá muito na frente ainda. Isso seria... Não resolver... Limpar o Rack Chip, né? Tem que ver isso. Tem que ver o que ele vai... Resolver fazer aí. Olha aí. Acertou o Channis Park. Olha, recuio. Ok. Foi um round aí bonito. Vamos ver se ele consegue repetir alguma coisa. Cara... Uh! Ok. Foi só elogiar. Já fiz um clone das sombras ali. Tá ali no canto. Ok. Falta... Vai conseguir? Ok. Foi uma luta boa até. Ele tá mostrando aqui... De short charge. Ele tá entendendo. É, amor. Pode ser. Vamos ver. Vamos ver. O que ele vai fazer agora? Fenton é muito rápido. O Hidre também vai ser muito rápido pro Danilo, né? 20 tiros ali de... De plasma. X-Ray tava num dos poços de areia? Acho que sim. Não lembro qual. Oh, não. Esqueci agora onde que tava X-Ray. Danilo agora vai bem rápido. O Hidre Space Jump. O Hidre também vai ser muito rápido. O Hidre também vai ser muito rápido. Reserva de Maridia. Ok. Tava no reservinha então ali do... Do lado esquerdo. Tem certeza que tava do lado esquerdo? O reserva do lado esquerdo, né? Ok. Tava do lado direito então, gente. Lado direito. Tava do lado direito. Achei o Black que conseguiu a Mock Ball Swag ali. Vai seguindo. Enquanto o Danilo vai indo pro Ridley, que é seu último chefe também. É, o Tio já tem uma torcida aí. Torcida do Hiro. É, o Tio pode levar essa. Mas vocês têm que lembrar que tem Mother Brain ainda, né? Vamos ver, vamos ver. O Tio skipou a Wave. O que vocês têm que lembrar é que o Tio Black, ele tem 5 E-Tanks e tem Mother Brain ainda, gente. Então, calma aí. Vocês estão vendo aí que o... Eu acho que até Maldade fala que o Tio Black tá com Ferrugem. Eu acho que é a Ferrugem que tá com o Tio Black. Acho que é pouco o Tio Black e muita Ferrugem. A Tio Black vai para as strats normais ali, porque ele não tem X-Ray, né? E o último chefe aí, para o Danilo. Danilo, o que que tu tá olhando, meu filho? Só ir embora agora. Então, Chupa, tem que ver se o Danilo vai fazer o stand-up, né? Não lembro se o Danilo faz o stand-up. Phantom Morto, então. Pretty Black. Agora tem que saber se ele vai limpar o E-Tip. E aí Ok, o Tio Black parece que vai embora. Tem tudo o que precisa. Se ligou disso e vai embora. Já vai para o G4. Estamos nos encaminhando para os finalmentes da partida. Perdeu velocidade. Os bad ali. Achei que ia sair swag. Achei que ele já ia sair em máxima velocidade ali, já ia atirar na porta e emendar com o Mock Ball. Na outra sala já ia emendar com o Spring Ball Jump. Mas ok. É o tio. Ele vai para o G4 agora. Tem um cursor no meio da tela dele. Mas tá valendo. É salvar. Para recarregar a munição também. O Danilo achou mais safe pegar mais um E-Tank. É verdade, ô Júlio. Não tem Spring Ball, né? Infelizmente, nenhum dos dois tem o melhor item do jogo. Engraçado, né? Eu acho que essa é a primeira race que... Em que alguém está terminando o jogo sem Spring Ball. Corrigem se estiver errado também. E nas outras faces o pessoal pegava. Ah, o tio pode... Ele pode fazer ZB Tide. ZB Tide Skip. Ele vai matar o Metroid de um por um, será? Ah, caramba, tio. Se o Metroid me agarra ali, o que não é o ideal, né? Eu já junto todos. Agora, resolveu fazer agora, né? Ok. Perdeu um tempinho, mas... Sem problemas. Sem maiores problemas. Não sei por que ele não quer congelar o Metroid. Agora sim. Boa. Ele deu uma paradinha ali, não sei por que. Parou pra respirar. Segue enfrentando os Metroids aí. Enquanto isso, Danilo vai chegando na saída de Meridia. Na saída de Meridia, melhor dizendo. Pra pegar a Red Tower. E ir embora pra G4 também. Vamos ver o que o tio vai arrumar. Mas não espero muito aí do... Do Baby Skip. Sem botas é um pouquinho chato, né? Sem botas é um pouquinho chato. Sem botas e com... Com Speed. Deve ser estranho. É, mas eu acho que as botas fazem mais falta do que a Wave. Nessa ocasião. O tio Black mandou um... Um fall ali ainda. Só de zoos. Vai salvar. Pra quem salvou duas vezes em Green Greenster. Pra mim não é surpresa ele salvar ali também. Ok. Eu achei que o Danilo ia tentar... Ia tentar clipar na porta ali. Subir X-Ray. Ok. Ahm... Ok. Ele vai tentar o... O... O Zebitide. Vamos ver. Com plasma... Eu não lembro o setup. Não sei se é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Eu acho que de supermissil economiza mais aí, tá? Sei lá. Vamos acabar os mísseis dele. Mas de qualquer forma tá safe ainda. São 11 mísseis, né amor? Se eu não me engano. Ele vai recarregar os mísseis. Precisava? Não. Mas ele vai lá. Lembrando que o Zebitide não volta. Lembrando também, pessoal, que o Zebitide ele regenera. Então se tu não matar ele rápido, atirar bem rápido nele, você vai gastar mais do que 11 mísseis. Ou então, mais do que 4 supers. O Danilo tem stand-up. Alguém ainda duvida? Olha aí. Então o Gebirge vai ficar acirrado. Principalmente se o Danilo conseguiu... Ah, só que ele não tem botas também, né? É bem difícil. O T-Black vai salvar de novo. Só pra não ter erro. Ok, eu disse que ele tava enferrujado. Olha aí. Temos uma race. Sim, o Danilo tem wave. E até por isso o stand-up do... Do Danilo vai ser o stand-up original, né? 40 tiros ali. 39, na verdade. Hype. Vamos ver. O Tio tá gastando munição primeiro. Ok, pelo menos eu sou permissão agora. Esqueci quanto de dano que dá sem wave. Deve estar na casa dos 700, né? Se eu não me engano. Alguma coisa assim. Com wave é 900. O Tio tomou um catch-up. Meu Deus. Quase que tomou rings. Outro aqui. Conseguiu esquipar o catch-up. Ok. Ele não pode tomar dano dessa bola de fumaça. Ok. O Tio deitou o Mother Brain 2. O Danilo tá tendo problemas com o ZB Tide. Caramba. Ok. O Danilo passou. Não entendi o Danilo ali. Ele tinha desativado... Ah, ok. Ele desativou o Space Jump também, né? Curioso. Mas ok. 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 A Mother Brain do Danilo agora vai deitar bem mais rápido. Meu filho, não gasta missil não. Vai direto pro jogo. Missil é 300. Plasma é 900. Isso. Vai só de plasma. Que dá boa. E aí, Nathan. Beleza. E aí, Nathan. Danilo tomou... Ah, ok. Ele vai fazer o Stand Up de Varia. Ok. Ok. Ele não consegue levantar. Ok. Deu ruim. Deu ruim esse Stand Up. Então, basicamente, tá tudo com o Tio aí. Na verdade, o Set Up do Stand Up de Varia é a mesma coisa, né? Você só tem que perder energia mais rápido depois do primeiro... Primeiro... É... Pride Bean. Alguma coisa assim. 40 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando. Essa daí é a última partida da primeira rodada. Ambos disputam pelo grupo 2, grupo Chain Damage Dragon. E... Bom... O Tio vai vencendo aí. Já deixei o nome dele até azulzinho. Vocês podem acompanhar pela planilha. Só falta anotar o tempo do Tio. Vai ser uma hora... 30 e alguma coisa. Pois é, ô Jean. Eu acho que naquele finalzinho ali... Dava pro Danilo ainda, viu? Eu acho que naquele finalzinho ali... Ok. Mother Brain deitado aí pro Danilo também. E... Um hora... Trinta e dois... Cinco e meia... Doni aí pro Tio. Trinta e dois... Cinco e meia... E o Danilo... Uma hora... Trinta e quatro... Zero cinco... Provavelmente. Vamos ver. Ou não, vou chegar tanto. GG Tio. Nossa, você vai querer entrevista. Mas já deve ter recebido o link aí. Entrevista, galera. Entrevista. Deixa eu mandar o convite aqui pro pessoal. GG... GG pro Danilo também, né? Falta os animais aí. Ai, ai, ai. Que feio, maluco. Caramba. Que ferrugem, cara. Que ferrugem. Jesus Cristo, cara. Caramba. Primeira coisa que eu vou te perguntar. Cara, eu esqueci que tu pegou plasma, velho. Tentou matar os side-hoopers ali de super-missero logo no começo do jogo. Não tinha plasma desde o início. Tu podia... Enfim, não sei. Oh, nossa. E aí, Danilo. GG também, cara. Ah, velho, eu ri muito, pelo menos, vai. Pelo menos eu ri pra ri bastante. Só pra atualizar vocês. O tio, ele morreu no... No Missão Impossível ali. Nos espinhos. E o Danilo, ele morreu... Danilo! Me fala, cara. O Danilo morreu... O Danilo morreu embaixo da sala da charge. Tentando um shine spark ali. Sem energia. Cara, qual que era o plano? Mano, tipo, tu tinha feito um shine spark o primeiro, né? Tu viu que tava sem energia, que não ia dar. Deixa eu só marcar o tempo aqui. Foi 1.35.02. Demorou um pouco pra bater o split, mas foi 0.02. E qual que era a sua intenção ali, Danilo? Sei lá. Tipo... Na verdade, eu pensei assim. Falei, ah, os bichinhos vão me dar itens, né? Posso matá-los e eles vão, tipo, recuperar e tal. Sei lá o que eu pensei. Ah, eu queria recuperar, tipo, pegar a powerbomb também, porque a hora que topasse as powerbomb talvez eu conseguisse. E eu fiquei com preguiça de voltar. Falei, gente, eu já fiz esse rolê todo, vou ter que voltar pra pegar a vida pra voltar. É, o ideal era você ver que tava sem vida antes de ir, né? É porque eu não esperava ter speed logo ali, né? E aí eu me tomei pela emoção e falei, ah, vamos, né? Tá certo. Nossa, mas assistam o vlog. Tá muito da hora. Gente, nossa... Tá engraçado, passando vergonha. Que vergonha. Eu passei também umas rotas tudo erradas. Danilo, você não me viu, Danilo. Eu morri no espinho lá, esqueci o seu permiso, tive que voltar lá em cima, para eu pôr, descer de novo. Danilo. E eu, com a ideia de jirico, querendo ir pra Lord of the Air com 13 tanks, sem nada pra subir em lugar nenhum, assim. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Como que tu perdeu pro tio? Ó, olha o que que o tio fez. Ele morreu com 8 minutos. Ele morreu com 8 minutos. Não, não, com 11. Com 11 minutos. Sei lá, 11. Vou colocar 11. E 11 minutos foi o suficiente pra ele esquecer todos os checks que ele já tinha feito. Então, assim, ele refez todos. Só que ele conseguiu esquisar o mais importante, que era o de supermissil. Então, ele foi pra brinsta sem supermissil. Depois teve que voltar. Passou fome lá. Voltar pra última rebrand. Caramba. Nossa, tio. Não sei, cara. Mas eu tive os de tanks todos em rocket ship. Eu falei, não é possível, gente. Todos os de tanks aqui em cima. E eu passando fome lá embaixo. Falei, eu não vou pra Lord of the Air. Enquanto eu não tiver mais ninguém. Eu fui pra Lord of the Air com 3 ataques. E 1 capa. Ô, Danilo. Eu sabia que o tio Black tava na frente. E, tipo, eu tinha muita esperança que tu pudesse alcançar ainda. Sabe qual que foi o momento? Sabe qual que foi o momento que eu me dei por conta de que talvez tu realmente não ia vencer? Foi o momento que tu escolheu Forgotten Highway. Porque Space Jump tava em Red Tower. E Ice tava em Molt. Que era tudo que tu precisava. Tu não precisava olhar mais nenhum item de rank ship. Então, nossa. O fato de tu ter subido por ali. Realmente foi azar. Não foi... Não é porque fora de lógica é uma escolha. Mas foi azar. Uma hora ali eu já tinha entregado a toalha já. Porque eu falei, essa rota tá horrível. Eu vou ter que, de qualquer forma, eu vou ter que ir lá. Pegar item pra descer. Eu acho que o meu erro, na verdade, foi... Quando o jogo me deu Speed Booster e Gravit Switch. Eu não subi pra Red Tower. Eu decidi ir descer, né? Se eu tivesse subido. Mesmo que eu não tivesse feito o Rocket Ship. Porque eu tenho medo do Phantoms com pouca vida. Eu teria pego o item que eu mais aprecio. Que é a droga do Space Jump, né? Porque sem Space Jump não consegui fazer nada. E o tio... É engraçado o tio, porque ele foi até multi. Né? Ele foi até multi. Pegou o Ice. Só que ele não desceu pela Red Tower também, não. Ele... Eu dei a volta. Caramba, tio. Ah, muito bom. Quero ver o VOD depois. Não é que bom. Obrigado. Eu falei pro tio Black antes de marcar a partida. Eu falei, olha, eu sou péssimo de rota. De lógica de rota. Eu não sei. Não sei fazer rota. E deu no que deu. Pois é. Ele terminou cerca de... Aí, ó. A hora que eu vi... Até tem a coisa do spoiler. Ainda tem que evitar o spoiler lá no Reis. Eu esqueci disso. Um pouquinho mais de dois minutos aí de diferença. Enfim. É isso, galera. É aquela coisa. Pra quem tá assistindo aí, vocês podem perceber que se tu acha que tu não tá jogando muito bem, persiste, confia, confia, Danilo. Porque o seu adversário pode estar pior. Eu tava mil vezes pior, pode ter certeza. Não querendo ofender, mas... O tio Black ganhou na sorte. Ganhou na rota. Ganhou na rota. Nem na rota, velho. Não, a rota, apesar que foi até um pouco certa. Porque eu fui Hitler e Dragon e depois fui frente e fui pra Mother Brain. Mas eu tava caçando a tanque, cara. Eu fiquei umas três horas caçando a tanque lá embaixo. Não tinha nada. O tio, ele... Ele tá muito enferrujado mesmo. Vou fazer a Metroid Week pra vocês. Tem que voltar a grindar aí, tio. E... Bom... Nossa, Natan Zebetait. Olha, e olha que eu fiz bem, que eu fiz de segunda. Aquilo lá, eu demoro cerca de 20 tentativas pra conseguir passar. Eu falei, nossa, agora é a hora. Caramba. Mas que bom. Que bom que vocês acompanharam. Que bom que o Leaf também conseguiu fazer os comentários aí. Eu sei que às vezes é um pouco mais tarde, mas valeu demais. Valeu a pena. Foi bem da hora. Foi muito engraçado, principalmente no começo, gente. Foi dois tips logo no começo, né? E... Danilo, uma coisa que é meio difícil, mas seria legal de tu tentar pegar, de tu treinar, é fazer aquele Gravity Jump no Lava Lake sem botas. Assim... Eu consigo. Eu esqueci o Speed Booster ligado, né? Só que o que me travou mesmo foi o medo de vida ali. Porque se eu ficar tentando ali, eu até consigo fazer ele sem o High Jump Boots, né? É essa coisa de fazer, tipo, as races semanais. Ajuda muito a gente a procurar fazer essas coisas, né? Ver o que a pessoa tá precisando, né? Tem os itens ali. Fala, nossa, podia fazer isso agora, mas eu não sei essa habilidade. Mas o que faltou ali era item mesmo, né? E a pior sala do Worcester Room lá, eu ia também ficar lindo lá, né? Quando eu falei pra tu treinar isso, vai ser pras outras ocasiões. Agora, aquela sala ali, realmente... Tu sabe Spring Ball Jump? Sei, mas detesto fazer. Então, tu ia conseguir subir lá no ofé, se tu tivesse Spring Balls aqui. Se tu tivesse pego, né? Tu pegou, mas... Dei rage depois. Mas, bom, tá certo, galera. Então, amanhã, iniciamos a segunda rodada com Fran, Amor da Minha Vida, versus Static. Eu vou narrar. E, bom, não preciso nem falar pra quem que vai à torcida, né? E... E... Pelo Chain Damage, né? Pelo Grupo 2, a gente tem, então, o Silveira em primeiro, por causa do IRT dele de 1h05, e o T-Black em segundo, por causa da vitória, né? E concluiu em 1h32. Na rodada 2 do grupo de vocês, o T-Black descansa. O Aswell encara o Clayton, que, inclusive, tá marcado pra sexta-feira. Já falo pra vocês o horário aqui. 7h, 7h da noite. E o Danilo encara o Silveira, olha aí. Pedreira pra você aí, Danilo. Silveira. Silveira monta muito bem. Silveira vem do Zé Odin aí, mas tá fazendo bonito, o cara joga. Vai ser da hora de acompanhar. E, mais uma vez, lembrando a todos aí que... A deadline pra essa segunda partida é até dia 22, que é exatamente onde faremos o pequeno break aí pras festas de fim de ano, né? E retornamos em 5 de janeiro. E é isso. Já temos muitas partidas marcadas aí. O hype existe. E... É isso. A gente chegou a bater 40 pessoas assistindo, né? Pra Speed Game 2. Tava 47, quase agora. Pra Speed Game 2 é muito bom. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Tio Black, considerações? Cara, zero. É só vergonha mesmo. Passei vergonha ao vivo mesmo. Pra todos os jogos de metrópole do Zestate. De resto, é só isso mesmo, velho. Não tem muito o que falar, não. Então, valeu. Danilo, considerações? Graças. Até a próxima. É isso aí, então, galera. Muito obrigado a todos. Forte abraço. E até amanhã, 8 horas. Valeu. 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 E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto